Olá, deuses e deuses! Tudo bem com vocês? Eu sou a Camila Demanque e hoje nós vamos ter um Maquia e Fala. Quero bater aqui um papo com vocês, contando um pouquinho por que eu dei essa sumida do canal, se o canal vai acabar ou não e outras coisinhas mais. Bora lá? Já tô aqui com as minhas sobrancelhas prontas pra adiantar o processo. Lembrando que todos os produtos que eu vou utilizar aqui com vocês hoje nesse vídeo vão estar listados. Categoria por categoria, aqui embaixo na descrição do vídeo. Então não esquece de dar uma passadinha por lá, caso você queira saber a cor ou o modelo de algum produto. Eu não vou ficar parando pra falar muito dos produtos, porque a ideia aqui é ter uma conversa com vocês mesmos. Quem acompanha aqui o canal, quem gosta do canal, percebeu que nós tivemos aí uns meses meio conturbados. Não saíram tantos vídeos, eu fiquei um tempinho aí sem postar com a frequência que eu tava postando antes. Recebi algumas mensagens de vocês lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue, vai lá me seguir, arroba Camidemanque. Lá eu tenho uma proximidade um pouco maior com vocês, vocês me mandam mensagens, eu posso responder. Eu conto mais um pouco do que tá acontecendo no meu dia a dia lá nos stories. Então é legal, se você gosta do canal, me acompanhar por lá. Recebi algumas mensagens perguntando se eu desisti do canal aqui. E gente, já vou dar logo a resposta, não, tá? Eu não vou desistir do meu canal no YouTube, pelo contrário. A minha plataforma favorita sempre foi o YouTube. Eu sou consumidora de vídeos do YouTube, consumidora assídua. Não só de vídeos de beleza, mas de outros tipos de vídeo também. Eu gosto demais dessa plataforma aqui do YouTube. Atualmente é a única plataforma que tem uma monetização bacana. As outras, eu acho a monetização, por exemplo, o TikTok ridícula, tá, gente? Então eu nem ganho nada por lá. E o Instagram não está monetizando ainda, né? E além do YouTube ter esse ponto positivo, eu amo porque aqui a gente pode colocar vídeos longos. Eu sei que muita gente gosta quando eu posto aquele vídeo de quase uma hora. Eu, particularmente, amo vídeos longos aqui na plataforma. Assisto todos dos criadores que eu gosto de ver. Eu não vou desistir do meu canal, pelo menos não, por enquanto. E tem uma outra questão também que eu quero aqui compartilhar com vocês, que é sobre os meses de setembro e outubro, que foram meses super conturbados pra mim. Eu já falei aqui outras vezes aqui no canal. Eu tô testando esse produto aqui da Salve, tá, gente? Recebi da marca o Bastão Antioxidante pra Olhos. E aí eu tô testando pra ver se eu vou gostar dele. Eu sempre compartilhei aqui no canal que eu não sou aquela blogueira rica. Tem, assim, dinheiro pra dar e vender. Infelizmente eu não sou, tá? Eu sei que muitas blogueiras falam isso, mas não é verdade. No meu caso, é verdade, sim. Eu sou baixa renda, tá? Eu moro num lugar aqui do Rio de Janeiro. Eu sei que quando eu falo Rio de Janeiro, muitas pessoas pensam Ai, Ipanema, Copacabana. Eu tô bem, mas bem, umas três horas aí longe desse lugar. Tá na Zona Sul aqui do Rio. Eu moro no subúrbio mesmo, na Zona Oeste. Não, não moro na Barra. Pra quem conhece o Rio, quando a gente fala Zona Oeste, a pessoa pensa logo em Barra. Eu não moro na Barra, tá, gente? Eu moro num bairro bem afastado mesmo, subúrbio. E eu tô sendo muito sincera quando eu falo aqui pra vocês que, né? Eu tenho problemas, assim, financeiros. E em setembro e outubro foi muito ruim pra mim, porque foram os meses em que as coisas resolveram queimar aqui na minha casa. Quando eu falo queimar, é queimar mesmo, tá? Começou com o ventilador que eu tinha. Depois foi para o micro-ondas. Mas queimou mesmo, tá, gente? Tive que trocar a peça e tudo mais. Não comprei novo, porque eu não tinha condições de comprar um novo. Com certeza era mais barato. Depois foi a minha geladeira. O compressor da minha geladeira queimou. Se você não sabe o que é compressor, é o meio que motor da geladeira. Eu não entendia nada de geladeira, mas depois que aconteceu com a minha, acabei entendendo algumas coisas. Então, minha geladeira queimou. Eu tive que trocar o motor. E essas coisas não são baratas. Por fim, meu liquidificador também resolveu queimar, mas isso daí eu deixei pra lá. Quando eu tiver dinheiro, eu compro um novo. Porque de todas essas coisas que aconteceram, o liquidificador era o mais barato, né? Então, deixei ele pra lá. Fora isso, tive alguns problemas aí de saúde. Quem acompanha aqui o canal lembra. Fiquei aí doente. Tive uma infecção nas vias respiratórias. E tudo isso contribuiu pra quê? Porque, primeiro, eu não tivesse dinheiro pra comprar lançamentos, pra gravar conteúdo aqui pro canal. E, segundo, fiquei desanimada, né, gente? Acontece, eu acredito que com vocês também. Fiquei bem desanimada com tudo isso. E daí eu fiquei sem vontade nenhuma de gravar. E aí, sentar aqui e gravar pra vocês, vocês percebendo que eu não estou bem, eu não queria que isso acontecesse. Eu queria transmitir, eu quero transmitir aqui no canal uma energia muito bacana pra vocês. Não uma energia, né, desanimada. Uma energia aqui sem muita luz. Então, essa foi uma das razões que eu fiquei aqui sem gravar com frequência pro canal. Nós tivemos aí um vídeo ou outro, mas, definitivamente, não foi a mesma frequência que eu estava tendo antes, que eram os três vídeos por semana. E aí, eu quero entrar num assunto com vocês, que é um assunto que está em alta, ultimamente. Eu vejo muitas pessoas falando sobre a mesma coisa que eu quero falar agora aqui com vocês. Já falei sobre isso, inclusive, em alguns outros vídeos aqui do canal. Então, não é uma novidade. Mas é algo que eu acho que a gente precisa ser educado sobre. Eu quero que mude. Então, eu quero conversar com vocês, com a minha audiência, pra educar vocês, a gente mudando isso aos poucos, tá? Que é essa questão do consumo exacerbado, consumo exagerado de cosméticos. Não só maquiagem, mas como o foco principal aqui do canal é maquiagem, eu vou focar nesse quesito, tá? Primeiro, eu preciso tocar num ponto, que é o seguinte. Isso aqui que eu estou fazendo com vocês, é o meu trabalho, tá? O meu trabalho é gravar esses conteúdos pras redes sociais, não só aqui no YouTube, mas nas outras redes sociais. E o meu trabalho, ele tem que me dar algum retorno financeiro. Vocês concordam comigo? E no mercado de maquiagens, principalmente o mercado nacional, a gente está vendo um lançamento atrás do outro. Gente, está demais, assim. Nos anos passados, eu já estava sentindo isso, mas eu acho que o ano de 2024 está demais. Está um boom muito exagerado. E as marcas querem mais, é que vocês comprem, né? Que nós, eu também sou consumidora, que a gente compre mesmo, porque é assim que eles lucram. E eu, como criadora de conteúdo, eu, às vezes, não quero ou não preciso comprar determinado produto, mas acabo comprando. Por quê? Vocês me pedem, eu tenho uma demanda muito grande de vocês me pedindo para eu comprar e testar. Então, eu vou lá, compro um produto que eu não preciso para gravar para vocês, tento usar esse produto ao máximo, mas eu acabo ficando com vários produtos mais do mesmo. E gastando dinheiro, desnecessário. E aí você pode pensar, ah, mas dá um retorno, gente. O retorno, ele é mínimo. Eu não ganho grandes coisas com apenas a monetização do YouTube aqui no canal, tá? Então, por exemplo, uma base da Karen Bachini, que eu investi aqui uns 50 reais nela, para esses 50 reais voltar para mim, demora. Não é em um vídeo que eu recupero. Entenderam? E para um criador de conteúdo como eu, a conta não fecha. Eu praticamente estou pagando para trabalhar quando eu começo a querer comprar tudo que eu vejo de lançamento, ou quase tudo, para conseguir criar conteúdo para vocês. Acabo ficando endividada, que foi o que aconteceu, com várias dívidas. E para quê? A real pergunta é para quê? Porque o meu foco aqui no canal nunca foi apenas testar produtos. Eu vou misturar aqui o corretor verde com a base da Karen, porque, vou falar aqui, abrindo parênteses rapidinho, meu subtom de pele é neutro oliva, tá? Eu estava relutando para concordar com essa afirmação, que quando eu fiz, para quem não sabe, eu fiz análise de coloração pessoal, eu ganhei de presente. E lá a moça tinha me falado isso, mas eu falei, não, eu não sou neutro oliva. Gente, não é possível. E aí eu fui testando as coisas aqui que eu tinha e tal, e realmente eu sou neutro oliva. Infelizmente, por quê? Porque é um tom muito difícil de achar. Eu sou extremamente clara e bases extremamente claras no mercado nacional de maquiagem ou tem subtom rosado ou amarelado. Eu nunca vi até hoje um subtom bem clarinho neutro oliva. Então eu tenho que fazer aqui minhas misturinhas. Mas voltando aqui ao assunto. Meu foco aqui no canal sempre foi educar, ensinar sobre esse universo da beleza. Trocar experiências, trocar dicas. Eu lembro que eu fiz um vídeo testando maquiagens. Acho que foi quando eu ganhei meu primeiro recebido de maquiagem. Porque meu primeiro recebido foi de cabelo, tá, gente? Que, inclusive, é um assunto que eu quero voltar a falar aqui no canal mais sobre isso. Porque meu intuito quando eu criei meu canal no YouTube era falar das duas coisas. Mas eu acabei tendendo mais pra maquiagem. Mas quero voltar a falar sobre cabelo. Então quando eu recebi o meu primeiro recebido de maquiagem eu fiz um vídeo onde eu coloquei testando makes no título. E deu muito certo. E aí eu vi que era um vídeo que me dava um retorno legal. Um retorno acima dos outros vídeos onde eu só ensinava tutorial. Por essa razão eu comecei a tentar fazer tentar incluir mais vídeos com esse tema de testando makes. E pra isso eu comprava sempre produtos de cada categoria pra fazer um vídeo pelo menos com umas 3, 4 marcas diferentes. Eu tinha esse intuito pra ficar interessante pra vocês. Mas, gente, é algo que foi cada vez mais me consumindo e consumindo o meu dinheiro. E a conta ela nunca fechava. Porque, como eu falei, às vezes você gasta ali comprando produtos de cada categoria num vídeo. Isso porque eu não sou de comprar produtos extremamente caros. produtos importados. Vocês sabem que não. São coisas bem específicas que eu invisto mais caro o meu dinheiro. Mas, enfim, mesmo comprando produtos mais baratinhos, vamos supor que eu gastei quase 500 reais num vídeo. E, gente, 500 reais eu preciso de dois meses pra conseguir esse valor no YouTube. Claro que tem meses que vai mais, tem meses que vai menos. Mas, numa média, dois meses pra poder retornar aquele valor que eu gastei pra fazer um vídeo. Então, a conta de fato nunca vai fechar. Eu vou ter sempre esse déficit aí. E eu comecei a perceber que não vale a pena. Tanto pra vocês, porque eu estou incentivando vocês a ter um consumo desenfreado, quanto para mim, que não vou ter ali um retorno, não vou ter um lucro em cima do meu próprio trabalho. Só uma curiosidade pra vocês terem uma noção. O vídeo mais visto do meu canal é um vídeo de tutorial. pasmem, não é um vídeo de testando algum tipo de produto ou resenha de algum produto lançamento, tá? Se eu não me engano, é um vídeo ensinando a colar cílios postiços. Então, isso me animou a poder focar nesse tipo de conteúdo. Conteúdos ou onde eu ensino algo novo pra vocês, alguma dica, alguma técnica que vocês querem aprender. Tutoriais, né, de maquiagens, reproduzindo maquiagens de famosos que eu sei que vocês gostam, eu também gosto muito de fazer. O foco do canal, ele tem que voltar a ser esse para que eu possa ter algum sossego financeiramente falando. E isso é algo que não é apenas eu que sinto, tá? Eu já conversei com algumas colegas de trabalho que eu sigo, que eu admiro o trabalho delas e elas têm a mesma opinião. Não dá pra ficar comprando tudo exageradamente se endividando. Se eu fosse rica, gente, eu vou ser bem sincera pra vocês, eu não ia reclamando disso aqui pra vocês. Mas a questão é que eu não sou. Então ficar gastando dinheiro com esse tipo de coisa quando eu, na real, às vezes, tô precisando de algo e deixo de comprar algo assim na minha vida, sei lá, um lençol de cama, eu deixo de comprar pra poder comprar maquiagem pra fazer vídeo, não tá dando certo. Então, vocês vão ver que isso vai mudar aqui no canal. Não é que eu vou parar de comprar maquiagem, mas eu vou escolher muito mais, eu vou ser muito mais seletiva com o que eu vou comprar. Vocês vão perceber que esses vídeos de testando maquiagem vão ser muito reduzidos aqui no canal, salvo quando eu receber alguma coisa, claro, né? Porque é aquilo que eu já falei pra vocês, recebidos, não paga boleto, não paga boleto. Mas, é uma forma de reconhecimento do nosso trabalho. Então, eu gosto sempre de fazer um vídeo testando tudo, dando a minha opinião, usando eles ao longo do mês pra contar pra vocês melhor, dar um feedback mais completo, como forma de agradecimento à marca que enviou o produto, tá? Mas, o foco do canal aqui não vai mais ser esse. Já não era, né? Eu sempre tentava trazer temas além disso, mas, agora, isso vai mudar bastante. E aí, o que eu espero de vocês? Que vocês assistam os vídeos que eu vou trazer aqui pro canal. E por que que eu estou falando isso, gente? Por quê? Porque eu tô vendo atualmente muitas pessoas reclamando desse tipo de coisa. Ai, porque as blogueiras não fazem mais tutorial de maquiagem, é só vídeo testando lançamento, é só vídeo falando de lançamento. E eu concordo com vocês. Porém, ao mesmo tempo que eu vejo muita gente reclamando, eu não vejo vocês mudando o consumo de vocês. O que eu quero dizer com isso? Não adianta só vocês reclamarem, vocês têm que apoiar as criadoras de conteúdo ou os criadores de conteúdo que estão fazendo algo diferente. Então, às vezes, eu posto aqui um vídeo de tutorial e ele não performa tão bem quanto se fosse um vídeo testando lançamentos, sabe? Então, isso tem que partir de vocês, tem que partir do público também. Porque, vamos ser justos aqui, as blogueiras só fazem vídeos que dão certo. Se a gente analisa aqui o nosso canal, as nossas estatísticas, a gente vê que tipo o X de vídeo dá certo, por que eu vou insistir no tipo Y se o X está me dando mais views, está me dando mais retorno? É algo que tem que partir de vocês. Eu peço encarecidamente que quando eu postar aqui vídeos diferentes, maquiagem, eu estou pensando em alguns formatos diferentes, vocês vão ver em breve aqui no canal, eu peço para vocês assistirem, porque senão esse formato de testar lançamento, ele nunca vai mudar. Até porque, gente, o que adianta a gente ficar ali comprando um monte de produto, tendo um monte de produto se você ou não sabe usar ou não tem inspirações para você utilizar. Porque eu, gente, eu sou consumidora de vídeos de beleza no YouTube há muito tempo, desde 2011, 2012, vamos botar assim. E naquela época, os tutoriais estavam muito em alta. Então, a gente tem que voltar com isso, sabe? Eu via demais, eu lembro que a, acho que era a Lu Ferraz, a Luciane Ferraz, que eu adoro, inclusive, eu adorava os vídeos dela, tinha um quadro no canal dela que era toda sexta-feira, se eu não me engano, que era make para sair, para quem vai sair final de semana, sabe? Então, ela fazia uma make mais elaborada às sextas-feiras de inspiração mesmo. E as minhas inspirações são essas blogueiras lá do início, gente, Bruna Tavares, Camila Coelho, Alice Salazar, Lu Ferraz, Dai do Fashion Mimi, são blogueiras que faziam muito vídeos de técnicas, de tutoriais, e quando eu criei o meu canal, o intuito era muito esse. Por isso que, ao mesmo tempo que vocês cobram os criadores de conteúdo sobre isso, vocês têm que fazer a parte de vocês, senão não vai adiantar de nada, tá? Eu vou postar aqui milhões de vídeos de tutoriais, técnicas, de dicas, de formatos diferentes de maquiagem, pra vocês não assistirem. Eu vou ficar desanimada e não vou postar mais, sabe? Além do que, ficar com vários produtos ali acumulados na penteadeira. Eu tenho aqui muitos produtos e eu sempre estou passando pra frente, gente. Eu sempre estou doando porque uma coisa que eu detesto isso aí é de mim é ficar acumulando coisas que eu não estou utilizando, tá? Eu estou sempre aqui tentando reduzir a minha quantidade quantidade de produtos, doando aqui pra pessoas próximas de mim, pessoas que eu sei que vão usar. E vamos combinar que essa coisa de ficar acumulando produtos e produtos de maquiagem sem usar já passou da hora disso mudar, gente. Então, vocês só vão me ver agora comprando produtos, eu só vou aparecer aqui falando, ai gente, comprei esse produto pra testar. Se for algo muito diferente, se não for mais do mesmo, porque a gente está vendo no mercado uma onda gigantesca de produtos mais do mesmo. Então, agora a onda é produtos em chique, então todas as marcas estão trazendo contornos em chique, blush em chique, iluminador em chique. E até as cores são parecidas, gente. Nós tivemos aí a polêmica, né, da Maiscavo, eu não comprei nada da marca e nem pretendo comprar porque pleno 2024 a marca ter esse posicionamento racista não dá, gente, não dá. Assim como outras marcas, não só a Maiscavo, que em pleno 2024 me lançam oito tons de base, não dá. Não irei comprar porque eu não quero mais compactuar com isso, sabe, a gente já passou da hora. Nós temos marcas aí com cinquenta tons de base, então não tem mais desculpa. Óbvio que eu sei que há um motivo de eu, Camila, não encontrar o meu tom na grande maioria das bases é uma razão diferente de pessoas de pele retinta, por exemplo, não encontram. A gente sabe que existe o racismo cosmético. Então, por exemplo, uma coisa que eu amo, amo comprar pra testar é paleta de sombras. A própria Bruna Tavares já me falou que eu sou, assim, o meu forte são os olhos, são paletas de sombras, produtos pra olhos. É algo que eu gosto muito de criar. Então, essa categoria é uma categoria que eu tenho que cuidar muito. Paletas de sombras e iluminadores, porque se deixar eu saio comprando e acabo ficando com produtos às vezes mais do mesmo, só que eu achei bonito, sendo que eu já tenho igual ou parecido aqui comigo, tá? Então, a minha meta agora é usar bastante os produtos que eu tenho, trazer aqui inspirações pra vocês, técnicas, testar técnicas. Se vocês virem algum vídeo de alguma técnica, alguma dica que vocês queiram que eu reproduzo aqui, pode me marcar nas redes sociais. O meu arroba nas redes sociais é o mesmo, arroba camideman, que Instagram, TikTok, é o mesmo, tá? Podem me marcar lá pra que eu traga aqui pro canal, tá? A ajuda de vocês será muito bem-vinda. Também quero falar mais sobre cabelo. Eu tenho uma loja parceira que é a Dermabox, que é uma loja que eu sempre comprei nela por anos e anos e eu fico muito feliz de ter essa parceria hoje em dia com a loja. É uma coisa que era um sonho e era muito distante pra mim há uns anos atrás e hoje em dia eu conquistei. E por ter essa parceria eu tenho essa possibilidade de trazer aqui pra vocês mais produtos, falar sobre eles. Eu sou daquela época do boom da transição capilar. Eu tava lá transicionando junto, alisava meu cabelo e fiz a transição. Eu gosto muito de falar sobre isso. Não sou especialista no assunto, mas eu testo muita coisa. Tenho o cabelo ondulado, minha curvatura natural é ondulada e eu sei que é uma curvatura muito esquecida pelas pessoas. A gente vê mais conteúdo sobre cacheadas, a gente não vê tanto sobre onduladas nem crespas, né? O foco é mais o cabelo cacheado. Tem esse gap aí e eu quero muito voltar a fazer vídeo falando sobre isso. No início do canal, quem acompanha desde o iniciozinho vai lembrar que tinha bastante vídeo sobre cabelo, então eu vou voltar a fazer, tá? E eu preciso muito do apoio de vocês pra essa fase nova aqui do canal. A única coisa que eu peço de vocês, gente, é apoio, é assistir os vídeos quando saírem, compartilhar com algum amigo ou amiga que você sabe que vai curtir o meu conteúdo, a minha vibe. Isso vai me ajudar demais, demais. Eu tô pensando de criar um clube dos canais que seriam vídeos exclusivos pra membros. Não sei se é uma boa ideia, eu tô estudando isso ainda, porque aí pra vocês terem acesso, teriam que fazer uma assinatura com preços que eu vou definir. Mas, enfim, o que eu tô pedindo pra vocês agora é algo que é gratuito, tá? Que é o apoio de vocês assistindo, curtindo, engajando aqui nos vídeos. Se vocês gostam do meu trabalho, se vocês curtem, isso vai me ajudar assim de uma maneira que vocês não têm noção. Inclusive, eu quero que vocês comentem aqui pra mim temas de vídeos que vocês querem assistir. Lembrando que testando maquiagem vai ser algo muito mais restrito aqui no canal, tá? Se vocês têm alguma ideia de temas de vídeos diferentes que vocês querem muito assistir, mas que vocês não veem nenhuma blogueira fazendo, ou poucas blogueiras fazendo, comenta aqui pra mim. Eu vou ler todos os comentários, gente. E as ideias que eu achar que vale a pena trazer, com certeza eu vou trazer pra cá pro canal. Mas, assim, lançamentos de produtos só irei comprar a partir de agora, só irei trazer pro canal o que realmente eu achar que é muito diferente ou é algo que eu quero demais testar, porque mais do mesmo, gente, não aguento mais ter cinco blushes da mesma cor, quatro corretivos que tenham o mesmo acabamento, não tem porquê, sabe? Se a marca quiser me enviar pra eu testar e contar pra vocês a minha opinião, ótimo, senão, não irei gastar meu dinheiro com isso. Ai, gente, essa coisa de ter a pele neutra, oliva, neutra oliva porque é no sentido de eu tenho um pouquinho de oliva na minha pele, não é muito, não é super presente. Mas, por exemplo, eu sei que muita gente às vezes acha que eu tenho pele quente e é por isso, eu mesma achei por anos que eu tinha pele quente, tá? O meu pescoço, principalmente, ele é bastante esverdeado, então dá essa impressão. E a minha pele, então, ela é, a temperatura dela é neutra, fria. E por ter esse toque oliva, é bem difícil de encontrar tons, exatamente o meu subtom na base, tá? Por isso também que eu comprei o corretor verde aqui porque ele tem sido o meu melhor amigo. Inclusive, tá pra sair um vídeo aqui no canal com todos os meus tons de base que eu tô devendo pra vocês, mas já fica esse aviso, tá? Acho que praticamente nenhum aqui é o meu tom certinho, eu tenho sempre que fazer adaptações. E isso é algo que é mais perceptível ao vivo, o meu subtom, do que na câmera. A câmera, ela sempre distorce, gente, é incrível. Às vezes, eu uso uma base que aqui ao vivo tá totalmente diferente o meu rosto, meu pescoço, e eu olho pra a imagem da câmera e tá assim, ótimo, sabe? Então, isso engana demais também. E sobre formatos, eu quero muito que vocês me falem se vocês gostam de Maquia e Fala, por exemplo, se vocês assistiriam mais vezes se eu fizesse, que aí pode ser um quadro que eu trago com mais frequência aqui pro canal, de repente até com algum tema que vocês podem votar qual seria o tema anteriormente. Quero trazer mais Camiflix paletas porque é um quadro que eu acho muito legal a troca que eu tenho de vocês. Vocês gostam bastante de ter ali inspirações pra fazer com uma paleta. E tem também outros quadros que eu tô aqui pensando em fazer. Não quero falar ainda o que vai ser pra não copiar a minha ideia antes de eu trazer aqui pro ar pro canal, tá? Mas são formatos diferentes, não vai fugir de maquiagem, de cabelo, de moda no geral que é o tema o foco aqui do canal, tá gente? Eu prometo, tem muita gente que gosta de mudar totalmente. Começar a falar de outro tema nada a ver, não, vai continuar sendo os mesmos temas mas o formato eu quero trazer coisas diferentes. Agora em novembro tá chegando a Black Friday, né? E é bem tentador não ficar comprando tudo que tá na promoção mas eu vou me segurar bastante porque eu tenho uma meta de gastar pouquíssimo até o ano que vem pra compensar aí esses gastos que eu mencionei pra vocês durante aqui o vídeo. Mas é aquilo, né gente? Maquiagem é o que não falta assunto pra eu falar aqui com vocês. Pra eu trazer tutoriais eu quero trazer aqui reproduções das makes da Chape Rowan que é uma cantora que eu estou viciada nela ultimamente e eu quero muito trazer aqui algumas makes, reproduzir algumas makes dela. Em dezembro também nós vamos ter várias opções de makes pro fim do ano como eu sempre faço, né? Eu fiz aqui já nos outros anos e pretendo continuar trazendo e pra quem não sabe gente, dezembro é meu aniversário, tá? Eu faço aniversário dia 24 de dezembro sim na véspera do Natal eu nasci vou fazer 31 anos e eu tô pensando também se eu não trago uma live talvez não aqui mas em outra plataforma não sei o que vocês vão preferir até lá eu vou fazendo aqui minhas pesquisas pra gente descobrindo da melhor forma onde eu vou me arrumar com vocês o que vocês acham eu fiz isso uma vez acho que foi em 2020 mas aí era época da pandemia, né? Então o pessoal tava afim de ver esse ano não sei se vocês vão estar afim de ver mas eu quero muito trazer aqui pro canal pras outras plataformas essa aproximação quero trazer também arrume-se comigo se é algo que vocês gostam vão comentando aí, tá? o que vocês curtem o que vocês não curtem de ver sem ser vídeo de lançamento de maquiagem ah, uma outra coisa também que eu queria conversar com vocês é de algo que também tá vindo assim um movimento bem grande das pessoas incomodadas com essa questão de maquiagem clean girl de sempre as mesmas maquiagens as blogueiras agora só tão fazendo marronzinho com brilho marronzinho com brilho e as pessoas estão enjoadas disso e é aí que eu brilho porque vocês sabem que eu nunca deitei pra clean girl eu tô usando essa paletona aqui, tá, gente da Morphe que eu recebi de uma loja de importados, tá? e com isso com esse movimento das pessoas querendo voltar a assistir maquiagens mais coloridas mais elaboradas é onde eu tenho meu lugar no sol vocês sabem por essa razão se vocês também não aguentam mais isso de clean girl fiquem ligadinhas que aqui a gente vai ter muitos tutoriais coloridíssimos quero inclusive falar sobre maquiagem colorida pra usar no dia a dia porque sim, gente dá pra usar a gente não precisa fazer um olho com mil e uma cores quando a gente quer usar algo colorido a gente pode fazer algo muito mais simples e fácil de fazer no dia a dia colocando ali a sua personalidade isso era algo gente que estava assim me desanimando também demais porque quantas vezes eu não quis vir aqui pro canal gravar uma maquiagem coloridona só porque eu estava afim de fazer sabe só que eu desanimava porque eu ficava ninguém vai querer ver porque as pessoas querem ver essa coisa do marronzinho da make a clean girl e tudo mais e eu vou ser bem sincera com vocês eu já me esforcei tanto pra ser assim sabe pra me encaixar nisso só que essa não sou eu não adianta eu por muitos anos eu lutei contra isso até eu entender que essa sou eu essa é a minha personalidade não adianta eu vir aqui e fingir ser uma coisa que eu não sou não interessa pra mim se você acha cafona se você acha infantil se você acha que não combina que não passa uma mensagem séria eu não tô nem aí gente eu amo eu amo essa maquiagem mais criativa mas fora desse padrão de marronzinho com brilho eu adoro principalmente usar minhas cores favoritas como eu tô usando aqui agora e não tem nada nem ninguém que vai me fazer mudar o que eu sou então as vezes eu ia vir fazer uma maquiagem aqui pro canal ai mas o pessoal tá pedindo maquiagem marronzinha simplesinha e eu desistia de fazer o vídeo pro canal porque eu não gosto não adianta gente não é nem que eu não goste não é que assim ai jamais usarei não posso até usar mas hoje em dia eu tenho essa possibilidade de expandir a minha criatividade eu sei que tem pessoas que trabalham em lugares por exemplo ambientes corporativos que são bem chatos com esse tipo de coisa então não dá pra você soltar a sua criatividade por isso também que eu quero trazer esse vídeo pro canal falando sobre como usar maquiagem colorida no dia a dia com pequenos detalhes sabe não precisa ser uma coisa super colorida mas que vai ali dar a sua personalidade porque eu sei que tem pessoas que gostam de maquiagem colorida assim como eu mas ou tem medo de testar ou trabalham em lugares que não é muito bem visto então você não pode usar fazer um olhão assim por exemplo lilás sabe então vocês se preparem que vai ter muito conteúdo legal falando sobre esse tipo de coisa eu tenho aqui comigo uma listinha bem pequena tá gente não é muita coisa não de produtos que eu quero comprar na Black Friday se eles tiverem na promoção e gente é incrível né as marcas nacionais são pouquíssimas as que trazem algo diferente principalmente relacionado a paleta de sombras eu sei que a Nina lançou uma que é a Celebration que é uma paletona eu até pensei em comprar ela mas gente eu sei que é uma paleta que eu não vou usar ela toda porque a parte de iluminadores blushes e contornos tem tons ali que ou eu não gosto ou eu não é pro meu tom de pele então é uma paleta que eu não vou usar ela por completo apesar de ser sim uma paleta diferente das demais e ter ali opções de cores tá então isso eu achei muito bacana mas pelo preço dela eu consigo comprar uma outra paleta que eu estou de olho há séculos de uma marca chinesa artesanal por exemplo então assim eu tenho que fazer escolhas bem pontuais vou comprar uma paleta que eu sei que eu não vou aproveitar ela ao máximo eu compro e invisto numa paleta que eu sei que eu vou usar todas aquelas cores que é muito a minha cara que eu vou usar demais então tem que botar na balança eu até poderia falar aqui ai se eu receber da marca eu resenho pra vocês mas gente nunca recebi nada de Nina Secrets Nina Secrets é uma marca que só envia pra gente que é muito grande tem muitos números então pra eu ter essa paleta em minhas mãos ou alguém me dá de presente ou eu vou lá e compro e por enquanto não tá dando pra eu comprar e é isso gente esse é o bate papo que eu queria aqui ter com vocês vou finalizar aqui a make com um glóizinho e eu queria sobretudo agradecer a todas vocês que me acompanham que gostam do meu trabalho que torcem por mim vocês são razão de eu estar aqui e não desistir do meu canal continuar fazendo o meu trabalho que é o que eu amo gente eu estou vivendo o meu sonho que é trabalhar com o que eu amo maquiagem cabelo falar de beleza de moda eu amo muito todo esse universo se preparem que vamos ter muitos conteúdos daqui pra frente aqui no canal como eu falei focados em muitas técnicas tutoriais vários outros formatos que eu quero trazer e eu estou bem ansiosa se você gostou desse vídeo não esquece de deixar o like aqui pra mim que me ajuda e muito hype a esse vídeo se tiver aparecendo a opção aqui embaixo pra você e se você tiver já hypado outros vídeos e já acabou seus hypes não tem nenhum problema é só você comentar aqui nesse vídeo compartilhar ele com algum amigo ou amigo que goste desse assunto e se inscrever aqui no canal aqui vai ter vídeo novo toda terça quinta e domingo às 19h eu vou ficando por aqui um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau